Música Liliana Filipe foi surpreendida pelo namorado, Daniel Gregório, pai da sua filha Ariel Melody, este domingo à noite, dia 14 de outubro. Após terem sido pais há cerca de um mês, a 20 de setembro, o casal teve menos tempo para o relacionamento amoroso. As atenções foram todas direcionadas para o novo elemento da família, a bebê.Liliana Filipe a tem partilhado com os seguidores várias imagens da rotina da criança. O ex-concorrente da Casa dos Segredos 5 aproveitou o final do fim de semana para levar a companheira a jantar fora e, assim, aproveitarem para passar um tempo às horas. Foi até Lisboa, ao restaurante Sem Maneiras do Chef Lilbo Mirsfunize, que Daniel Gregório levou a digital e influencer. Música De barriga cheia, o casal ficou deslumbrado com os pratos que comeram e a Liliana Filipe foi surpreendida pelo companheiro. Música Faz Trimãnete que deu teto a bebê esborno, em português, primeiro encontro romântico, depois do nascimento do bebê, pode ler-se no vídeo que a ex-concorrente da casa mais vigiada do país partiu nas redes sociais. Música Música Música